Olá, eu sou a Carolina Barbosa Silvério, historiadora, servidora pública federal aqui na Universidade do ABC. E hoje eu estou aqui para apresentar o projeto Arquivo Histórico Cultural, feito em parceria com o Centro Cultural Alfa Rábio. A parceria começa, ela se confunde com a própria história da divisão de cultura, e não poderia ser diferente, porque no momento em que a Universidade cria esse espaço de divisão de cultura, a divisão de cultura vai até o território para saber o que se faz, que território cultural é esse que contém a Universidade. E nesse momento a gente contou com a parceria da professora Andréa Paula, que já tinha um projeto ABC da Diversidade na região, e apresentou para a gente o Centro Cultural Alfa Rábio. Nessa apresentação nós fomos colocados diante de um acervo riquíssimo da história da redemocratização no Brasil. Então, o Centro Cultural Alfa Rábio, a gente trata ele como centro cultural, porque esse espaço de livraria, sebo, alfa rábio, como o próprio nome diz, de livro velho, ele acaba por se tornar um celeiro cultural, um espaço em que as pessoas naquele momento iam para discutir essa nova sociedade que poderia ser construída depois da derrubada da ditadura. Então, ali a gente encontra artistas, políticos, militantes, enfim, os cidadãos santandreenses e da região de Adema, Mauá, as pessoas que chegam do norte e acabavam encontrando Alfa Rábio no meio do caminho também. Um espaço que era uma casinha operária dos anos 50 e acabou se tornando um celeiro cultural. E o que foi apresentado para a universidade nesse momento? Além de conhecermos uma liderança cultural, que é a Dalila Teles Vera, que há pouco foi condecorada com o título de doutor honoris causa, um trabalho paralelo que aconteceu junto com esse trabalho com o acervo, que foi feito por a professora Silvana Passarelli, com o Maru e Daniel Passarelli, que foi de apresentar ao Conselho Universitário o nome de Dalila como doutor honoris causa. E o acervo e o trabalho que a gente faz aqui nesse projeto contam um pouquinho o porquê desse título concedido e o que isso pode dialogar com a universidade e qualificar o trabalho de cultura realizado, de política de cultural, de política de memória realizada na universidade. Então, nós temos um acervo dividido em muitos fundos, que seja, são conjuntos documentais, cada um dizendo respeito a uma atividade que era realizada nesse centro cultural. Então, nós temos um acervo que vai contar um pouquinho o que foi o grupo de escritores que se reuniam e acabou fazendo política de literatura na rede municipal de ensino. Nós vamos encontrar um material relacionado ao fórum de cultura, que se reunia nesse espaço e que faz parte também do GPEM, do grupo que estudava história na região. Nós vamos também encontrar materiais inéditos e assim, no momento em que as coisas não eram digitalizadas, né? Então, nós temos cartas, nós temos materiais por correspondência, prêmios e publicações que são únicas dentro desse conjunto documental. E o último conjunto recebido e que nos é muito caro é do Antônio Possidônio Sampaio, que é um escritor e advogado trabalhista dos metalúrgicos, que tem um riquíssimo material da sua atividade, tanto quanto escritor, quanto como advogado trabalhista. Esse material todo, rico e muito raro, único, ele foi todo contextualizado com a realização de história oral com a doutora Noris Causa da Lídera Telesveres. Cerca de 4 a 5 mil documentos já foram digitalizados e em breve estarão à disposição de qualquer pesquisador para estudar sobre a história cultural e política. E isso nos alegra muito, pois acaba de ser aprovado pelo Conselho Universitário o curso de História na Universidade. Então, os alunos terão um material riquíssimo, terão uma introdução riquíssima para fazer e para não deixar para trás uma história que ela mesma é responsável pela constituição da Universidade. Porque nós estamos falando de agentes que discutiam e traziam a necessidade de uma Universidade do Território da BC Paulista. É isso. Legenda Adriana Zanotto